Eu tô indo aí, baby, te visitar Abre a porta no sigilo sem esplanar Gêmea bem baixinho pro seu pai nos escutar Se não vai babar, se não vai babar Eu tô indo aí, baby, te visitar Abre a porta no sigilo sem esplanar Gêmea bem baixinho pro seu pai nos escutar Se não vai babar, se não vai babar Mas se caso babar, quero que se foda Até porque você bagou pai com essa boca a noite toda Fico impressionado com o que faz essa menina Sensualiza de frente pro pai, depois vira as costas e rebola em cima Mexeu com fogo, quer se queimar, tu toma cuidado, mas é radical Se depender de sexo pra tu viver, hoje eu te faço imortal Gosta de senta olhando pra lua, então eu te levo pra um luar Sentando até de meia lua, se acabando em cima do pau E se ela for interesseira, tu nem aí, não tá preocupando Até porque de certa forma ela sentando tá interessando É uma visão maravilhosa quando ela tá toda sem pano Vou maltratar, o quarto é isolado, pode gritar, ninguém tá escutando Então vem, vem novinha, que aqui só tem cachorro Se você tiver com medo, pode gritar por socorro Vai ligar pra tuas amigas, pra você pedir reforço Que vai rolar escutada, toma no pique do sul É, eu tô indo aí, bebê, te visitar Abre a porta no sigilo sem esplanar Leme bem baixinho pro seu pai me escutar Se não vai babar, se não vai babar Ela babou legal Ela deixou ele bem lubrificado Sento no pau Engoliu tudo com esse seu rabo, ela é normal Falou que só ia sentar um pouquinho na canibal Bem descontrolado, engoliu um pedaço de mim Só coge, não coge, engoje, não foge Tu sabe, só tu pode Sentar no pós, moreno no porte Nasci numa glock Os alemão corte, sai botar, mas explode Eu tô indo aí, bebê, te visitar Abre a porta no sigilo sem esplanar Geme bem baixinho pro seu pai me escutar Se não vai babar, se não vai babar Eu tô indo aí, bebê, te visitar Abre a porta no sigilo sem esplanar Geme bem baixinho pro seu pai me escutar Se não vai babar, se não vai babar Abre a porta no sigilo sem esplanar Abre a porta no sigilo sem esplanar Já me deram aí, bebê, te visitar Se não vai babar Já me deram aí, bebê, te visitar Se não vai babar Se não vai babar Se não vai babar Abre a porta no sigilo sem esplanar